Boa tarde, nós somos Smix, Mocotovelo. Smokes. Posso comer grelos, mas fico a tremer. Com aquele cheiro, boa de fuleiro, vou desfalecer. De manhã à noite só penso no mal que me vai fazer. Sopa na mesa. Oi-se o som da faca, rasgar a casca, depois vão cozer. Na tata, cenouras, azeite e couro, as águas a ferver. Talheiros na mesa, já não é surpresa, está para acontecer. De manhã à noite só penso no mal que me vai fazer. O quê? O quê? O quê? Sopa na mesa. Sopa na mesa. Sopa na mesa. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá hora. Tchau, 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 tchau.